É isso aí, meus amigos. Bruna Black ao vivo aqui no Show Livre. Bruna, seja bem-vinda, menina. Muito obrigada. Que bom tê-la aqui. Você começou cedo, né? Começou cantando com três anos da igreja, é isso mesmo? Sim, assim que eu aprendi a falar. Minha avó pegou minha mãozinha, me colocou para ensaiar e para pedir oportunidade, como eles falam na igreja. Olha só, que legal isso. E falar em cantar desde pequena na igreja, você continua participando de coral, essas coisas? É isso mesmo? Sim, eu sou coralista no Coral Jovem do Estado, um grupo artístico da Emesp Tom Jobim. Bacana, parabéns. E, Bruna, você começou a cantar cedo e tal, mas quando você começou a enxergar o seu próprio trabalho, né? Como compositora, como musicista, como surgiu isso? Nossa, eu sempre conto essa história porque é muito interessante. Eu sempre fugi de ser cantora porque tinha um problema de autoestima ali. As pessoas pareciam que gostavam de mim porque eu cantava somente. Então, eu falei, gente, não vou fazer mais isso. Então, eu fui jogar bola, eu fui até federada em basquetebol por São Bernardo do Campo. E aí, vendo as meninas jogarem na quadra, eu via que elas tinham, enfim, o dom, entre aspas. Tinha todo o trabalho e tudo mais, mas quando a gente, enfim, tem aptidão para uma coisa, é nítido, né? Então, eu via aquelas meninas e via que eu nunca ia ser igual elas. Falei, gente, mesmo que eu treine tudo isso, eu não consigo. E aí, então, soprou uma voz no meu ouvido e disse, então, você é assim para a música. E eu resolvi entrar na Etec de Artes e me profissionalizar, assim, nessa categoria. Ah, olha, que legal. E as suas influências, eu estava vendo num texto e tal, Itamar, né? O próprio... Nossa, me dá um branco no nome dele. Eu estava pensando nele agora aqui. Você cantou com ele até no Chico. Chico César. Chico. Amo demais. Mas elas não são influências explícitas no seu som, né? Então, eu gosto de ter artistas como referência, não só musicalmente, mas como pessoa, como presença de palco. De cada artista, eu acho que eu tiro alguma referência, não só da voz ou da forma de estruturar as minhas músicas. Do Itamar, por exemplo, eu gosto muito das linhas de baixo dele. E eu acho que essa música que a gente acabou de tocar aqui, Amor Amém, foi uma das músicas que eu acho que ele influenciou, que tem essa linha de... Ah, sim. Quando eu toco ela, a voz violão, eu toco ela só os baixos da música. E eu acho que cada um me influencia de alguma forma, seja revolucionando, seja na forma de cantar, seja na forma de atuar em palco, ou como pessoa em si, assim. Eu acho que é bem isso que eu faço quando eu digo que tenho essas referências, assim. Muito legal. Eu vi muito show do Itamar, vi com voz e violão e vi com banda, assim. E, realmente, ele tinha uma capacidade enorme de resumir as músicas de umbanda, né? Voz e violão, ele não... Você... Era uma outra viagem, mas sempre surpreendente, né? Itamar era um grande artista. Agora, você chegou a cantar lá com o Chico Sessos? Com o Chico, você estava no show dele e ele te chamou para subir no palco, é isso? Então, eu faço parte do Coral Jovem do Estado, como eu disse, e o Chico, ele já cantou... A gente já cantou com o Chico no São Paulo Fashion Week, no desfile da Fernanda Yamamoto. E aí, eu conheci o Chico nessa época. Aí, eu fui assistir um show com o novíssimo Edgar, lá na casa de Francisca. E ele estava cantando as músicas do novo álbum, que é O Amor é o Ato Revolucionário. E então, eu estava cantando as músicas, porque como eu tinha feito esse trabalho com o Coral Jovem, eu já sabia as músicas. Ah, que legal. Aí, ele perguntou se quem estava na plateia era a Marisol, que participou do disco. Eu falei, não, que era a Bruna. Aí, ele falou, ô, Bruna, vem cá, sobe aqui. Aí, eu cantei duas músicas com ele. Aí, no dia seguinte, ele falou, eu quero que você participe do meu show. E aí, eu cantei duas músicas dele e duas músicas minhas. Foi bem interessante e inesquecível. Olha, que legal. O Chico, gente boníssima. E você participou do The Voice, não é? Como é que foi essa experiência? O que ela contribuiu para a sua carreira? O The Voice, além da... Como as pessoas dizem... Como é a palavra, gente? Projeção. Enfim, do engajamento todo. Eu acho que o The Voice serviu para ver tudo que eu tinha de bagagem, tudo que eu não tinha. Foi bem nítido. Eu cantei no The Voice como se eu estivesse cantando num palco, como se eu estivesse fazendo num show meu. Toda vez que eu ia interpretar alguma música, eu interpretava de uma forma que eu apresentaria se fosse no meu show. E eu me sentia muito calma nesse momento. Só que chegava nas horas de falar, ou então nas horas de mais nervoso, assim, tipo de competição mesmo, eu via o que faltava em mim como pessoa e como artista, assim, de postura, de palco, vocalmente, tecnicamente, sabe? Acho que ele é... Então me fez enxergar, assim. Ali é meio quase um workshop profissional de música. Era que você aprende tudo ali, né? Total. E com uma galera de peso, né? Totalmente, totalmente. Eu tive a honra de ficar frente a frente com todos aqueles técnicos, assim, trocando, enfim, as mensagens que eles me passavam. O Thiago Leifert, que foi muito impressionante a forma com que ele tratava as pessoas, assim. E uma produção super profissional, assim, sabe? Que às vezes um artista independente não tem, assim, por trás. Alguém que faça um... Coloque o horário pra você chegar, isso e aquilo. Então me deparei com tudo isso. E aí me deu uma outra noção de mundo, assim, do mundo artístico. Que legal. E, aliás, apresenta a sua banda, que é também super jovem, né? Sim. Gente, eu só escolhi pessoa boa pra minha banda. Eu ia fazer isso no final. Mas eu vou fazer agora e já vou adiantar. Já vamos adiantar, então. Aqui ao meu lado tem a tecladista maravilhosa Tamire Silveira. Legal. No violino, no violão, no bandolim. Tem aqui o Diganzá. Giovanni Diganzá. Aqui, no baixo, temos aqui a Bruna Duarte. Minha chará. Aqui, gente, o baby da banda. Todos nós somos babies. Mas ele é baby, baby, baby mesmo, assim. Temos o Cainan. Cainan Mendonça. E aqui o maravilhoso percucionista, meu brother, Michel. Michael, na verdade. Michael do quê? Então, aqui do meu lado temos Michael Yuri. É porque eu não sabia o sobrenome. Ele falou Yuri. Então, aqui do meu lado, Michael Yuri. Que legal. E eu vi que você lançou alguns singles durante a pandemia e tal. Quem que fez a produção? Sim. Eu lancei um single antes de entrar no The Voice, que foi a galera do Sigo Som que fez. Uma gravadora independente lá da Zona Leste, que grava artistas independentes, assim, que não tem muito acesso à estrutura. E com o Duo Voar, que é meu duo com o JP, a gente lançou pela Da House, que é o selo da Dorsal Music. E uma galera super, assim, que somou pra caramba nessa nova fase aí que eu iniciei junto com o Jota. E gostei muito da produção. E que é bem diferente do que você está fazendo com a banda, né? Sim, sim, totalmente. É porque o que acontece? As minhas músicas solo, dos meus trabalhos, eu nunca cantei com banda, assim. Eu não cheguei nessa época. Eu acho que quando a pandemia chegou, eu estava nessa época de formação de banda e fazer shows com banda. Porque até então, eu só fazia voz e violão. Até pelos cachês e tudo mais, que eram baixos. Por tudo que era me proporcionado, assim, sabe? E aí, depois que essa volta da pandemia surgiu, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, vou juntar uma galera aí e vou colocar as minhas músicas no mundo, assim, presencialmente com banda. E aí, esse processo está se gerando ainda. Está bem novo. Essa é a primeira vez que a gente apresenta a banda toda, né? Todo mundo, hoje é a primeira vez, gente, que a gente já está apresentando. Que privilégio para o Show Livre. E quem que faz os arranjos e tal? Porque eu achei bem interessante, assim, que tem uma leitura muito própria, assim. Quem constrói esses arranjos? Vocês mesmos, então? Então, essas músicas, partes de tudo, a gente pegou das músicas que já estão produzidas, lançadas, né? Hoje a gente trouxe só Consolação, que não foi lançada ainda. Mas, de resto, todas as músicas já foram lançadas. E aí, eu que ajudei nessa produção. Então, era eu e o Esther Lee, que era da gravadora do Sigo Som. E aí, esse arranjo todo e essa estrutura toda vem da minha cabeça. Ó, que legal. Parabéns. Parabéns, Bruna. Vamos de mais música, então, Bruna? Sim, bora. Yes. Tem algumas coisas que estão surgindo também, antes de acabar. Que é o de Gansai, ele trouxe o violino e o bandolim. Então, novas coisas estão surgindo, mas, real, todo esse arranjo já existia. Ó, que legal. Parabéns.